A APUESP quer que o governo do estado garanta condições para que os estudantes das escolas estaduais possam recuperar o conhecimento que não foi possível durante a pandemia de covid-19, ao mesmo tempo que faz campanha contra a votação do ensino domiciliar pelo Congresso Nacional. Esses dois pontos serão pautas dos comitês de lutas que estão sendo criados nas diversas regiões do estado para atuar na defesa da democracia, dos serviços públicos, dos direitos da classe trabalhadora e da população, conforme deliberação da diretoria estadual da APUESP, tirada nesta última segunda-feira, dia 30 de maio, reafirmando decisão e encaminhamento anterior do Conselho Estadual de Representantes da entidade. Para a presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, Um plano de recuperação do conhecimento deve implicar num projeto pedagógico específico, cuidadoso e urgente, inclusive, contratação de mais professores. Paralelo a isso, a APUESP está desenvolvendo junto à categoria uma campanha para que todos pressionem os senadores e senadoras, para que votem contra o projeto de lei 3.179, aprovado na Câmara dos Deputados, que instituiu o ensino domiciliar. A presidenta da APUESP diz que o projeto do ensino domiciliar vai na contramão do que estabeleceu o Plano Nacional de Educação, que é acesso à permanência de todas as crianças e adolescentes na escola de forma presencial. Legenda Adriana Zanotto